Se um dia Deus o Livre e Guarde não tiver um de nós, não tem nenhum. Eu nasci pra cantar com ele, pra viver com ele, pra dividir uma vida com ele, né? Pra ser o amor da vida dele. Eu nasci pra isso. Nos nossos pais, a Dona Maria e o seu Edson Reis, criou o Henrique pra ser o amor da vida do Juliano, e o Juliano pra ser o amor da vida do Henrique. É isso, perfeito. Demonstração de fraternidade dessa, mais nua, crua e direta é impossível. Você se achava mais ou menos, você via agora? Pois é, tá vendo? Tá vendo? Agora você já... Ei, garoto!